A Assembleia Legislativa realizou nesta segunda-feira uma sessão solene em comemoração aos 88 anos de emancipação político-administrativa da cidade de Indaial, localizada no Vale do Itajaí. O deputado Laércio Schuster foi quem propôs a sessão. Pessoas ligadas à história da cidade, lideranças políticas e entidades receberam homenagem do Legislativo. O parlamentar destacou o crescimento da cidade em vários setores para o desenvolvimento do Estado. Uma cidade extremamente importante, não só economicamente, mas do ponto de vista social e regional aqui para a região do Médio Vale do Itajaí, onde conseguimos descobrir que unindo as cidades de Timbó, Indaial, Rio dos Cedos, Benedito, Doutor Pedrinho, Rodeio, Ascurra e Pomerode, As cidades que compõem o nosso Médio Vale do Itajaí junto com o Blumenau, podemos, através da cidade de Indaial, demonstrarmos a nossa força e aquilo que nós temos de bom para exportar para outras regiões de Santa Catarina. O vereador Flávio Molinari, prefeito em exercício da cidade, ressaltou a importância do reconhecimento da Assembleia para os cidadãos de Indaial. A gente atravessou por momentos muito difíceis aí, ao longo de dois anos, e hoje a gente está retomando esse tipo de evento de maneira presencial, e aqui na nossa cidade de Indaial, na comemoração dos 88 anos do nosso município, então é uma alegria enorme para nós, para a população indaialense, e a gente só tem a agradecer toda a equipe da LESC que se faz aqui presente. Luiz Polidoro participou da gestão do município de 1983 a 1988 e entre 1997 e 2000. Tem muita história para contar. Foi ele quem falou em nome dos ex-prefeitos da cidade. Ele destacou grandes conquistas para o crescimento da região. É uma demonstração de que o povo está agradecido pelo que a gente realizou quando foi prefeito, vice-prefeito de Indaial e vereador também. A gente está representando aqueles que fizeram e estão fazendo o progresso de Indaial. Indaial tem mais de 67 mil habitantes, de acordo com o IBGE. A cidade atrai turistas de todo o país por conta das áreas verdes.